Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor, meu último fim de semana de férias, minha primeira prova do ano, 10 km, metade pela areia da praia e metade pelo asfalto. Kit retirado para a prova de hoje à noite. Capão Summer Night Run. Tchau, tchau. Tchau. A Summer Night Run deste ano houveram 1.415 atletas concluintes nas três distâncias, sendo 756 homens e 659 mulheres. Na distância de três quilômetros masculino, o vencedor foi Jurandir Pinto de Jesus, com 9 minutos e 25 segundos. Em segundo lugar, Anderson Pereira, com 9 minutos e 55 segundos. Juliesa Pioli, com 10 minutos e 3 segundos em terceiro colocado. Em quarto, Marcel Henrique Pellens, com 10 minutos e 23 segundos. E em quinto, Marcos Gonçalves da Silva, com 10 minutos e 38 segundos. 164 homens concluíram os três quilômetros. Na distância de três quilômetros, feminino, Alessandra Cordeiro da Rosa, com 11 minutos e 59 segundos. Vanessa Salgueiro, em segundo lugar, com 12 minutos e 14 segundos. Silvane da Rosa Tiepo, com 13 minutos e 26 segundos. Ana Paula Ceolim, com 13 minutos e 59 segundos. Chegou em quarto lugar. E em quinto lugar, Marluce Overbeck, com 14 minutos e 12 segundos. 244 mulheres completaram esta prova. Na distância de cinco quilômetros, Jefferson Lopes concluiu em primeiro lugar, com 16 minutos e 27 segundos. Andrea Jara, com 16 minutos e 43 segundos, em segundo lugar. Em terceiro lugar, Márcio Silva, com 17 minutos e 44 segundos. Em quarto lugar, Ricardo Capteri Rueline, com 18 minutos e 50 segundos. Em quinto lugar, Jefferson Campos da Silva, com 19 minutos e 1 segundos. 353 atletas concluíram a distância de cinco quilômetros. No feminino de cinco quilômetros, Gabriela Bender venceu, com 19 minutos e 10 segundos. Michelle Costa Andradez, com 21 minutos e 8 segundos, chegou em segundo lugar. Em terceiro lugar, Marlida Rosa Vieira, com 21 minutos e 25 segundos. Em quarto lugar, Elenir Stropper, com 21 minutos e 58 segundos. Em quinto lugar, Sabrina de Toledo Souza, com 22 minutos e 24 segundos. 301 mulheres concluíram a cinco quilômetros. Nos dez quilômetros, masculino, Rodinei Medeiros, com 35 minutos e 9 segundos, sagrou-se campeão. Em segundo lugar, Legionir Jäger Justin, com 35 minutos e 48 segundos. Em terceiro lugar, Matheus Santos da Costa, com 36 minutos e 20 segundos. Em quarto lugar, Paulo César Lange, com 38 minutos e 22 segundos. Em quinto lugar, Daniel Biolchi, com 39 minutos e 32 segundos. 239 concluintes nos dez quilômetros. Em primeiro lugar, nos dez quilômetros femininos, Jaqueline Costa venceu, com 42 minutos e 11 segundos. Em segundo lugar, Elisete Silva, com 43 minutos e 12 segundos. Em terceiro lugar, Lucilênia Dami Gaio, com 46 minutos e 25 segundos. Em quarto lugar, Liege Gimenez, com 46 minutos e 43 segundos. E em quinto lugar, Isabel Cristina Castilho, com 46 minutos e 56 segundos. E nessa prova, eu concluí os dez quilômetros, dois minutos mais rápido do que na mesma prova do ano passado. Foi bem bacana, estava bem bacana, estava bem legal. Essa foi a minha primeira prova do ano, dez quilômetros pela areia da praia, em Capão da Canoa, na Summer Night Run. Bons treinos, corre professor!